Música Um brinde aos que tivemos, aos que temos, aos que teremos Que nunca tá sempre sobre, cola com a gente Brinda também, aquelas que precisam se livrar do ex-além Nós da TV Agito já estamos aqui no Camarim Pra bater um papo super legal com elas Que já estão ao meu lado, Dai e Lara Meninas, é um prazer conhecê-las pessoalmente, viu? E primeiramente, eu gostaria de falar dessa música Que está bombando aí nas redes sociais, no rádio Que até eles duvida, que tem a parceria aí com a Mayara e Maraíza Eu gostaria de saber como que surgiu essa parceria Conta um pouquinho pra gente Então, pra gente é um prazer estar aqui, né Lara? Obrigada, carinho imenso de vocês com a gente E aí, a música com as meninas foi muito natural A gente conhece as meninas já tem quatro anos, mais ou menos, lá em Goiânia Antes da música até E aí, quando a gente estava compondo a música, até eles duvida Que era, assim, aleatório A gente estava pensando em compor pra Dai e Lara A gente, na hora que chegou na frase Sai da frente, tá formada a quadrilha E a Lara brincou, porque rimava Ah, como é a Mayara e Maraíza? Eu falei, uai, vamos chamar elas pra cantar isso com a gente E aí, a gente chamou e elas não pensaram uma vez pra aceitar o convite Até falaram, ai de vocês, se a gente não cantasse nesse DVD E foi muito natural Lá em cima foi a bagunça A bagunça que a gente faz em casa mesmo E a gente ficou muito feliz com isso É uma música bem legal, bem pra cima, né meninas? Graças a Deus É o que a gente acreditou na tese do Vida Porque é uma música que não fala de traição Não fala de relacionamento que não deu certo Então é um brinde ao que você teve na vida Que seu passado também foi importante Ao que você tem Ao que você pode ter daqui a um tempo, né? Nunca se sabe Então é isso aí Cola com a gente e vamos brindar E teria outros cantores que vocês gostariam de fazer participação? Quais são eles? Então, a gente costuma dizer que sempre que a gente está de mãos dadas Com todo mundo E cada um somando na carreira do outro Não importa quem seja, sabe? Independente de artistas renomados ou não A gente está aqui pra poder somar E ter pessoas que somem a nossa carreira Mas claro que a gente também gosta de vários A gente, inclusive, agradece muito a participação da Maraís Do Leonardo Muriano E podem ser eles também da próxima vez Como amigos nossos Assim como tem Gustavo Lima, Luana Santana A gente é de todo mundo São Luiz Chororosa, Zé de Camargo Luciano Toda essa galera aí Paula Fernandes, Mariana Mendonça Vem todo mundo! Oba! E pra este ano, quais são os projetos aí? Já tem novo trabalho, nova música Como que está? Então, logo a gente lança a próxima música de trabalho Agora é esse mês de abril E sim, a gente está pensando em gravar já um novo projeto Só que não temos data definida ainda Pra esse lançamento, pra essa gravação do projeto A gente está estudando ainda Qual vai ser a maneira que nós vamos fazer Enfim Mas espera Sempre tem novidade da Elada E só pra finalizar essa entrevista aí Pode cantar um pedacinho da música? Até a ex duvida? Vamos lá Um brinde aos que tivemos Aos que temos Aos que teremos Que nunca falta E sempre sobra o que queremos Cola com a gente Brinda também Aquelas que precisam Se livrar do ex Amém! Valeu! Obrigada, meninas Sucesso pra vocês E essa foi mais uma entrevista realizada pela TV Agito Agora vocês conferem imagens do show Aos que teremos 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 Aos que teremos